Cadeirantes, deficientes, família com virose. Vocês já imaginaram uma família com virose indo ao banheiro sem poder dar descarga durante seis dias? O que a Copasa fez com São Sebastião do Paraíso? É uma situação humilhante, é grave, não pode ficar o que está acontecendo. Só em 2020 ela teve 9,5 milhões de lucro em São Sebastião do Paraíso. Que retorno de investimento que está tendo à cidade? Zero. Zero. Se caso, se dessa vez, algo grave não acontecer com a Copasa, algo grave que eu falo é assim, dela sentir o peso da caneta, da Justiça, da Airside, que é a agência que regula, nós desistimos de ser cidadãos para isenses que são abastecidos pela concessionária de água chamada Copasa. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão aqui. O vereador Hugo Zotti, de Monte Santo de Minas, passam pelo mesmo tempo. Nós temos agora a reunião da Comissão de Meio Ambiente que houve vereadores de São Sebastião do Paraíso sobre a situação de falta de água no município. Lembrando que a comissão também deu para esse avorado a dois projetos de lei. E daqui a pouco, agora você pode continuar acompanhando essa comissão ao vivo pelo portal da Assembleia. E daqui a pouco deve ter início também uma reunião conjunto das comissões de meio ambiente com a segurança pública, que vai tratar da padronização pelas polícias civil e militares de Minas Gerais de atendimentos e investigações de ocorrências que envolvam maus tratos de animais. Agora a gente vai lá para o outro auditório da Assembleia, onde teve início a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. A pedido do deputado Bosco, a comissão vai debater o transporte ferroviário de cargas e de passageiros na reunião do Alto Paranaíba. Vamos acompanhar. O Tim Maia está preparado lá para o som, o Humbertão também ali com a câmera, o nosso fotógrafo aí, o Luiz do Pê, presente também. Então nós vamos compor a mesa desta maneira e assim que forem sendo chamadas as outras autoridades, nós faríamos um revezamento. Até eu vou ceder meu lugar aqui em algum momento, o Bosco fica presidindo, para que a gente tenha as pessoas à mesa, porque nós queremos ouvir todos. Eu queria então registrar as presenças do Antônio Walsh, gerente da unidade de Itapira. Ele está participando remotamente. Aurelio Ferreira Braga, coordenador de infraestrutura e serviço de transporte ferroviário de cargas da unidade regional de Minas Gerais, a NTT. O Aurelio também está presente remotamente. Carlos Emílio Freitas Oliveira, assessor jurídico da Câmara Municipal de Ibiá. Ele está presente, lembrado, leticano. Hoje nós não estamos podendo falar isso, não é, Emílio? Emílio Augusto Ferreira Dias, empresário da Nativa Fertilizantes. Elis Soares Júnior, diretor de gestão estratégica. Cadê o Elis, gente? Olha o Elis lá. João Emílio Roqueto, diretor-presidente da Bem Brasil Alimentos. Remotamente. Ele está remoto. Muito bem. José Geraldo Azevedo, gerente-geral de relações institucionais da VLI. Queria convidar o nosso José Geraldo Azevedo, da VLI, para fazer parte da mesa. Será um dos primeiros a se pronunciar, não é? Está aqui presente também, meu querido concunhado, José Oswaldo Loures, produtor rural. Juliano César, secretário municipal de desenvolvimento, turismo e inovação tecnológica de Araxá. Remotamente. Bom que Bosco está me ajudando. O doutor Lincoln Lopes Ferreira, médico e produtor rural em IBA. Convidar também o doutor Lincoln, fará uma apresentação inicial, para estar conosco à mesa. Ronaldo Alexandre Barquete, diretor de atração de investimentos, Instituto de Desenvolvimento Integrado, de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviário, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Convidar a Vânia para estar à mesa também, para a gente, os primeiros que terão fala, não é? José Maria Oliveira Marimbondo, está conosco também, confirmadíssimo aqui. tomei o café Campos Altos, viu? Estava muito bom, muito obrigado. Eu recomendo, hein? Muito bom café. Muito bem, nós vamos dar início. Tudo bem aí, Márcio? Também, né? Tudo bem, Adilson? Então vamos lá. Eu passo a palavra para o deputado Bosco, autor do requerimento que deu origem a essa audiência, para suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero aqui agradecer ao deputado João Leite, presidente da Comissão Extraordinária para Rodovias Mineiras. E, através do João, presidente, quero cumprimentar todos os membros desta Comissão Extraordinária. e Gustavo Mitre aí conosco, de forma remota, através dos senhores, agradecer a todos os integrantes desta comissão por terem aprovado de pronto este nosso requerimento, nos permitindo dar sequência a este debate que é tão importante para Minas Gerais e, sobretudo, para o nosso alto para a Naíba e Triângulo Mineiro. eu quero saudar aqui a Vânia Cardoso, que é a nossa superintendente de transporte ferroviário, neste ato aqui, também representando o nosso secretário de infraestrutura, Fernando Marcato, que está acompanhando nosso governador hoje, lá no norte de Minas. Saudar aqui também o Tenente Coronel José Geraldo Azevedo, Coronel, desculpa, Coronel, que é o nosso gerente geral de relações institucionais da VLI, representando a VLI, dizer ao Coronel José Geraldo que a presença do senhor para nós é extremamente importante, sobretudo, neste momento, onde estamos discutindo essa questão da possível implantação de modal na nossa região do Alto Paranaíba. Saudar também o doutor Linco Ferreira, fará aqui uma apresentação, já fez uma grande apresentação para nós, muito bem elaborada na audiência lá em Biá. Saudar também o Emílio Dias, empresário da Nativa, e saudando o Emílio, eu quero saudar aqui também o Joãozinho, dois grandes empreendedores da Nativa que realmente têm feito a diferença, sobretudo, apoiando o nosso setor do agronegócio. Muito obrigado pelas presenças. Saudar o nosso amigo José Maria Marimbondo, grande produtor de café que tem elevado não só o nome de Campos Alto, mas de Minas Gerais pelo mundo afora, pela Europa, enfim, pelos Estados Unidos, pela China, num trabalho primoroso, demonstrando que realmente, além de sermos um país, um dos maiores produtores do mundo, nós temos também o melhor café do mundo. muito obrigado, Zé Maria, pela presença, pelo empenho, pelo incentivo nessa luta com relação ao transporte de carga via ferroviária na nossa região. Saudando o Zé Maria, eu quero saudar também o Paulo José, filhos, que é o vereador pelo município de Ibiá, saudar o Alain, presidente da Câmara, Municipal de Ibiá, saudar aqui também o Ronaldo Alexandre, representando aqui o nosso diretor do INDI, o João Paulo, muito obrigado, Ronaldo, pela presença, saudar também o Aurélio Braga, que está de forma remota, saudar aqui também os representantes da Mosaic, das duas unidades, João Leite, que estão remotamente participando conosco, o Antônio Wals, gerente da unidade Itapira, e o Henrique Oliveira, participando remotamente, que é o gerente da unidade de Araxá e Patrocínio, que já é um grande exemplo da retomada do transporte ferroviário ali da nossa região. Saudar também o Júlio César, nosso secretário, Desenvolvimento, Turismo e Inovação Tecnológica de Araxá, também presente, remotamente, e saudar o senhor João Roqueto, grande empresário também da região do Alto Paranaíba, no segmento da produção de batatas pré-fritas, e que está nos acompanhando aí de forma remota. Enfim, saudar também o Juliano, uma mão, nosso representante também da querida cidade de Biá. Enfim, saudar a todos e a todas, José Osvaldo, o Ellis, aqui também presente conosco nessa sessão. Saudar a todos e a todos e dizer da nossa satisfação de estarmos dando sequência a este trabalho que já foi iniciado já há um bom tempo pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o apoio do nosso presidente Agostinho Patrus, que colocou à frente desta comissão extraordinária pró-rodovias, pró-ferrovias mineiras, o deputado João Leite, e que fez aí um trabalho primoroso junto ao governo do Estado, junto à VLI, junto a vários segmentos, inclusive com o governo federal, para que nós pudéssemos ter aí um plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. nós sabemos que o Brasil retrocedeu ao longo de décadas com relação ao transporte ferroviário. E isso nos deixa de fato atrás de muitos outros países, de muitos outros continentes que, ao invés de recuarem, eles avançaram e, portanto, hoje tem uma logística de transporte, de carga, de transporte passageiro, que é uma referência a nível mundial. E nós temos potencial e nós precisamos resgatar esse segmento tão valoroso para o Brasil, sobretudo para a economia do Brasil. As nossas rodovias, quer sejam elas a nível federal, estadual, não comportam, não suportam o trânsito que hoje existe e que a tendência é só aumentar dado o crescimento do nosso país. E aqui, nessa audiência em especial, Vânia, nós queremos aqui, Coronel Zé Geraldo Azevedo, ressaltar aqui uma grande necessidade de voltarmos os olhos para o Alto, para a Naíba e para o Treino Mineiro. Nós temos ali um grande celeiro na produção do agronegócio de Minas Gerais e do Brasil. Nós, hoje, somos os maiores produtores de batatas do Brasil, naquela região. Somos os maiores produtores de café, de grãos. Então, nós podemos falar que, com toda certeza, que a região do Alto para a Naíba, Triângulo Sul, Triângulo Norte, é um grande celeiro e que tem ajudado a alavancar a economia do nosso Estado e do nosso país. E, falando do agronegócio, do segmento também agropecuário, Alain, nós temos uma potência muito grande também ali das nossas mineradoras, porque nós temos ali em Araxá a CBMM, que hoje extrai e produz ali o nióbio e exporta esse nióbio, essa produção, para mais de 40 países, tendo que levar esse produto via rodoviário até os portos para que esse produto possa chegar nos mais de 40 países. E nós temos ali a Mosaic, que o senhor conhece muito bem, que foi um trabalho brilhante, feito há poucos anos atrás, que viabilizou tanto a manutenção da indústria em Araxá, na minha querida cidade de Araxá, no arranjo que foi muito inteligente importante em poder transportar a rocha fosfática de patrocínio para Araxá. Porque as nossas, por ferrovia, porque as nossas minas de Araxá já estão se exaurindo, e nós já tínhamos lá uma indústria, João, e você sabe disso, em Araxá, que era antiga Arafértil, depois Bung, depois Vale, e agora Mosaic, essa indústria teria aí os seus dias, seus anos contados, porque as minas realmente já estão no fundo do poço, se exaurindo. E aí, nessa parceria da Vale com a VLI, foi encontrada essa solução, foi feito um investimento naquelas linhas já existentes entre patrocínio IBIA e IBIA-Araxá. E hoje nós temos, Vânia, três trens que circulam ali diariamente, tanto levando a matéria-prima, a rocha fosfática para Araxá, e retornando diariamente para patrocínio. Então, voltamos a ouvir ali o apito do trem naquela região, com muito orgulho, com muita satisfação. E nós temos também, além da Mosaic, da sua unidade em Araxá, nós temos a unidade de Itapira, que vai hoje, que escorre o seu produto, a sua rocha fosfática para a unidade de Uberaba, através de dutos. gastam ali uma enormidade de água, João, Itapira, para poder levar para Uberaba esse produto, quando nós poderemos ter ali uma linha de trem entre Itapira, passando por Araxá e seguindo para Uberaba. também é um projeto a se pensar de agora para frente, até vislumbrando a sustentabilidade, porque nós estamos aí com escassez de água, uma crise hídrica muito grande. Imaginem os senhores o que se gasta de água no município de Itapira durante 24 horas para levar através de dutos o produto que é extraído no município de Itapira para Uberaba. Então, quer dizer, na ocasião foi feito desta forma, mas agora com essa retomada das nossas ferrovias, nós podemos já vislumbrar esse produto saindo de Itapira, passando por Araxá e chegando até Uberaba. E, portanto, nós entendemos que o momento é esse e por isso solicitamos essa audiência que visa dar sequência a uma audiência que nós tivemos na Câmara Municipal, Alain, que foi solicitada pelo Paulo, pelo vereador Paulo, que foi uma belíssima reunião então essa aqui é uma sequência daquilo que foi iniciado lá. E o pedido nosso é esse, Coronel José Azevedo e a todos os presentes, é que realmente a VLI juntamente com a CEINFRA, juntamente com todos os segmentos envolvidos, o INDI, o Governo do Estado, nós possamos dotar aquela região ali de um modal para que nós possamos ter o escoamento da nossa produção, que os números vão ser demonstrados aqui, pelo Dr. Lincoln, que por si só justifica a criação desse modal e temos lá exemplo da Nativa, que é também uma grande importadora de matéria-prima para produzir ali o nosso fertilizante, para atender toda essa demanda, esse setor produtivo. então são carretas e carretas e caminhões que passam pelas rodovias de Minas Gerais até chegar a IBA para levar a matéria-prima para a Nativa e para tantas outras empresas daquela região. Então, portanto, as minhas considerações iniciais são essas, agradeço a todos pela presença e deslocar de suas cidades para estarem aqui conosco de forma presencial, a todos que estão nos acompanhando e participando conosco de forma remota e espero que realmente nós possamos encontrar esse caminho, já que o João Leite tem boas notícias, principalmente da VLI, com essa retomada desta linha de Uberlândia, Chaveslândia, que vai passar por Uberaba, que vai passar por nossa região. Então, acho que, João, conforme você falou, é Deus que está colocando as coisas no caminho certo e no nosso caminho, no caminho do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Muito obrigado por enquanto. Muito bem, deputado Bosco, muito obrigado. Quando Paulinho de Boia, eu nem consegui ler o nome dele aqui, você tem um nome bonito, o vereador tem um nome bonito, deixa eu ver aqui, Paulo José da Silva, filho. Eu nem li aqui Paulo José da Silva, filho, será que é Paulinho de Boia? Quando Paulinho veio aqui com Emílio, doutor Lincoln veio no meu gabinete, desembargador Afrano Vilela em cima também, barimbondo ferruano aqui também, eu não imaginava que isso tudo aconteceria. Zé Oswaldo falava para mim sempre, falava, Zé Oswaldo é um entusiasmado, nos nossos encontros, ele falando da região, entusiasmo da região, falando do povo trabalhador da região, Zé Oswaldo passou uma luta muito grande recentemente, eu imaginava, uma das coisas que deu muita força para o Zé Oswaldo foi voltar na terra de vocês, estar com vocês, foi muito importante para ele, e nossa família sentiu muito, mas sabíamos que o Zé era muito forte, e ele derrubou um Golias, um gigante, e está de pé aí, e me apertando sempre para ter atenção, mas Paulinho e Emílio, quando vieram, e doutor Lincoln, a gente não tinha pensado, naquele momento pensamos, Alana, numa reunião lá, e, mas a coisa mais impressionante é a gente ter o cenário de hoje, não é, Vânia e Zé Geraldo, ontem veio aqui uma empresa, não é competidora, não é, mas uma das empresas ferroviárias, vieram assim, e falaram comigo, essa VLI fez um gol, fez um gol, e esse gol deu vitória para todo mundo, e para Ibiá, como o Bosco estava falando, e a região, é uma mudança, viu Paulinho, não é, o sonho que você sonhou, não sei se era desse tamanho não, mas Ibiá está ligado agora com a China, por isso que o povo ficou meio que ao invés da VLI quando vieram aqui ontem falar com a gente, porque essa VLI ligou vocês com a China, quer dizer, vocês vão para Araxá, querido pastor Zé Gino veio aqui pedindo um trem turístico de Araxá para Itaipu, para ir lá em Itaipu, comer e tal, gastronomia, aí Zé Geraldo deu para ir um trem para a China, porque esse trem que passa em Ibiá, vai Araxá, vai Uberaba, vai a Chaveslândia, distrito de Santa Vitória, onde passa a Norte e Sul, que vai para o porto de Itaqui, e que diminui 11 dias de navegação até a China, do Brasil até a China. Olha o tamanho disso, gente. A gente nem sabe segurar essa coisa toda, não é, Barquete? É um negócio assim, impressionante que a VLI fez. Eu estava em Brasília e vi o presidente da VLI, ele não é da altura do Zé Geraldo, não, fiquei pensando, os homens da VLI devem ser tudo alto, não é? Ele não, ele é, mas o homem foi lá e assinou um contrato gigante, autorização. Não é leilão, nem nada, está autorizado a fazer essa linha VLI, Ibiata no pacote. Aquilo que Paulinho veio, Emílio veio conversar, sobre o terminal de carga, não é? Hoje tem que ser um terminal multimodal de carga. Vocês têm rodovia federal, estadual, e tem um trem que vai para a China passando na porta de vocês. Embarque e desembarque. Aquele fertilizante lá que eu vi na nativa, o fertilizante do Egito é da cor das pirâmides. E o da Rússia é vermelho mesmo. A Rússia é vermelho, o fertilizante. Não é fertilizante, tem os produtos que juntam para fazer o fertilizante. Eu aprendi isso com o Zé Osvaldo, gente, o Zé Osvaldo me ensina algumas coisas sobre, adubar e tal. Eu aprendo algumas coisas, fico ouvindo. Então, é uma alegria muito grande para nós. Meu vice-presidente Gustavo Mitre está acompanhando. Gente, Gustavo Mitre parece que deu uma emagrecida, gente. Está bonito, viu, no vídeo. Meu vice-presidente, você vai falar uma vitória dessa aqui para Ibiá, para o Alto Paranaíba, para o Triângulo, a velha ir fazendo esse golaço? Nós estamos até gostando da VLI muito, não é, gente? Você não vai falar, vice-presidente? Você não tem a palavra? Abra o seu microfone, por favor, porque aqui o nosso povo não erra, não. Já abriram o seu microfone. bom dia. Pois não, tem a palavra. Bom dia, João. Bom dia a todos os presentes. Parabéns, Bosco, pela explanação. Hoje, parabéns à VLI também por este golaço que vai atingir não só a todos os mineiros. Eu acho que sigamos em frente, não é, João? Esta semana estive acompanhando nosso secretário de cultura Leônidas pelo sul de Minas, estive em Passa 4, estive em Cambuquira, estive com Sandro, prefeito, que vai inaugurar a sua linha de trem turístico de São Sebastião a São Lourenço e pelos quatro cantos de Minas Gerais nós temos ouvido falar no retorno das ferrovias. E a VLI é muito importante neste momento, né? Então, bom dia a todos, que tenham uma boa reunião e eu devo acompanhar durante mais um período e se precisarem da nossa presença para votar requerimentos é só nos chamar aqui. Ok. Muito obrigado nosso vice-presidente. Queria registrar aqui o Bosco está lembrando a presença do Júlio César, que é o secretário de desenvolvimento econômico de Araxá. Juliano, desculpa. Desculpa, Juliano, bem-vindo, viu Juliano? Está só rindo, não para de rir, não é? Apresentar um desse aí da região. Velho, e te deu alegria, isso aí. muito bem. Vamos passar a palavra agora então para que o nosso querido doutor Lincoln possa fazer a apresentação dele de alguma forma. Fique à vontade, tem ali o microfone, tem um microfone ali que pode ser utilizado, nós temos o microfone livre, temos, Márcio? Tem, tem, Tim Maia? Tim Maia não falha não, gente, pelo amor de Deus, olha lá. Ah, está ali, então já está aqui, Tim, obrigado. Dá som aí para o nosso doutor Lincoln, em qualquer momento você pode precisar dele, eu e você, a gente continuar crescendo assim, nós precisamos do doutor Lincoln, em, a faca dele é uma beleza. Ok, gente, bom dia, pela questão do protocolo da casa, seria obrigado a falar de máscara, o que sempre prejudica um pouco, porém, obviamente, é uma segurança para todos nós. Bom dia a todos, bom dia para quem nos assiste, nas pessoas dos deputados Bosco e João Leite, gostaria de cumprimentar toda a comissão e a todos os deputados que nos recebem nessa casa, de fato, a casa do povo, né, Coronel Azevedo, senhora Vânia, também gostaria de, meus companheiros de mesa, cumprimentá-los, parabenizar a VLI, como o deputado já disse, é realmente um golaço, e agradecer aqui a presença de todos, né, Emílio, nosso caro vereador Alain, André, Paulo, agradecer realmente a presença de todos. Dizer, sem muita perda de tempo, né, que o meu trabalho aqui é fazer aquilo que o meu colega de profissão, também médico, João Guimarães Rosa, um mineiro, como todos nós, fazia com a maestria. Eu estou aqui para falar daquilo que vocês não sabem, melhor, daquilo que vocês sabem, só ainda não sabem que sabem. E também, da mesma forma, um alemão chamado Johannes Gens, Flach, Zum, Gutenberg, fez nos anos de 1432 a 1439. O que que o Gutenberg fez? O que que o Gutenberg inventou? Rigorosamente nada, gente. No entanto, ele simplesmente, meu caro deputado João Leite, é, entrou para a história como a pessoa que inventou o que seria o maior invento do segundo milênio, que é a imprensa. Gutenberg, durante anos, a prensa móvel foi inventada por um chinês quase 400 anos antes, a tinta óleo já existia, a tipografia já existia, o que que ele fez? Ele viajou durante oito anos e ele simplesmente colocou junto tudo o que já existia, o que não tira em nada a genialidade dele. Então, exatamente o que nós vamos falar hoje aqui, como já foi citado, tudo começou para nós na audiência pública, já foi um passo importante lá em Ibiá, pode passar, próximo, cidade de Ibiá, pode passar, que é situada então na região do Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba, uma das regiões mineiras, de acordo com o IBGE, uma área de 2.700 quilômetros quadrados e integrando, pode passar o próximo, a região de Araxá, onde faz divisa lá com vários municípios, então está ali situado, para que todos saibam bem a região especificamente do Alto Paranaíba. Pode passar o próximo. De acordo com o consenso de 2010, 23.218 habitantes, hoje chegando a 25 mil, a ilustração ali é uma ilustração histórica de 1927, falando exatamente aquilo que o deputado Bosco já tinha dito, que ao invés de andar para frente, infelizmente, na questão das ferrovias, nós andamos um pouco para trás, por exemplo, o ramal lá para Patos de Minas ficou no projeto. E a outra coisa que chama atenção naquela imagem ali é a abundância hídrica da região, já salta aos olhos a quantidade de rios. A cidade goza de um IDH alto, o principal foco da economia da cidade agropecuária, um PIB de 1 bilhão e 215 mil reais, com a renda per capita de cerca de 40 mil reais, que, de resto, reflete o que acontece na região, pode passar o próximo. uma região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que é a terceira região mineira em população, vejam que é muito próximo do Sul-Sudeste, então, uma das regiões hoje já bastante populadas, bastante povoadas do Estado, e que, pode passar o próximo, responde, pode passar o próximo, responde por cerca de 16% do PIB mineiro, com seus 576 bilhões de reais, o PIB de 2017, esse número vai ser atualizado, mas veja que, exceto a região central onde nós nos encontramos e que é largamente mais povoada, é a região de Minas mais rica, que mais contribui para o PIB do Estado. Pode passar o próximo. Essa região, ela produz cerca de 94 bilhões de reais por ano, e ela se apresenta como uma das poucas do Brasil que é policultura, justamente em função do clima, topografia, aquela quantidade de rios, altitudes variáveis, tipos de solos disponíveis, dentre outros fatores, ou seja, a região do Alto Paranaíba é o sonho dourado de qualquer chinês, agora que ela está ligada, o cuidado é a China não querer vir para o Alto Paranaíba, porque tem espaço, tem água, tem terra, tem tudo que eles querem e que eles não dispõem lá, e tem muita comida, produz muita comida, mais de 20 tipos diferentes sendo o principal produtor nacional de alguns delas, por exemplo, nos grãos, soja, milho, feijão, trigo, sorgo, algodão, os hortifrutos, tomate, cebola, alho, cenoura, batata, beterraba, abacate, abacaxi, na servicultura, pinos e eucalipto, além de uma grande produção de corte e de leite. É incrível que desses 94 bilhões, apesar dessa punjança toda, vejam, senhores, que o agronegócio já não é mais o esteio do Triângulo e do Alto Paranaíba, tamanha a punjança da região, o que não diminui em nada, pelo contrário, só potencializa o interesse pela ferrovia, porque é um dos esteios, mas não é apenas o único. Pode passar o próximo? A região já é a maior produtora de batatas pré-fritas da América Latina, como a Bem Brasil, McKenna, entre outras, então está lá, o investimento de 100 milhões é a construção de batatas pré-fritas em Araxá e essa atividade tem uma cadeia complexa logística, porque ela tem a produção do tubérculo, que tem lá a sua ciência, a importação de sementes e a grande maioria, inclusive, é proveniente da Holanda. Então, a produção de batata, ela realmente puxa uma logística grande em torno da sua existência e que é um círculo virtuoso de produção de crescimento e de indústrias, obviamente, de empregos e geração de riqueza e bem-estar. Pode passar o próximo? Uma menção especial para a cafeicultura, destaque dentro da nossa já mundialmente pungente produção e uma fonte importantíssima de divisas sendo transportado sobre rodas, ou seja, aquilo que é rodovia, na realidade, não foi feita para ser, que é transporte pesado, também mencionado a conservação, os riscos, sendo que a vocação e o nosso léxico mineiro, o nosso minerês incorporou o trem na sua origem. Nós somos, talvez, uma única população do Brasil que é capaz de entender muito bem a expressão coisar o trem. Todos nós entendemos isso, fora de Minas ninguém entende isso. E também a peculiar aptidão da região para a agricultura da soja convencional, ou seja, sem emprego de soja transgênica e que é muito demandada por ser considerada a mais apta ao consumo humano. Consequentemente, vejam, senhores, o Japão, por exemplo, deseja estabelecer uma importação desse tipo de soja que cresce com bastante vício lá no Alto Paranaíba, mas para que ela não seja contaminada, ela precisa ser transportada em containers. E é exatamente a nossa vocação para isso, para segurar a boa qualidade do produto. Como se não bastasse, pode passar o próximo. maior polo atacadístico do Brasil, na cidade de Uberlândia, vários segmentos industriais que demandam importante necessidade de importação de itens de valor agregado, um dos principais polos de empresa misturadoras de fertilizantes, foi citada aqui a nativa, e cujos insumos básicos são, na maioria, importados, alguns a granel, outros em containers. Pode passar o próximo. Como já foi dito também, a questão da punjança do nióbio de Araxá, concentração de 2,5%, que não existe isso no resto do mundo. No Canadá e na Rússia, chega a 0,75, ou seja, a cada mil quilos de processamento de solo, você tira 7,5 quilos, em Araxá você tira 25 quilos, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. E a jazida lá tem 800 metros pesquisados e já foram usados até agora 50, ou seja, nós temos nióbio aí a perder de vista, mas que não bastasse isso, existe a presença do fosfato, também presente em Araxá, Tapira, Patrocínio, Serra do Salitre, o citado nióbio, e o pó de rocha, de utilização agrícola, como basalto em Uberlândia, glauconita em Tílio e São Gotardo, rochas calcárias em Coromandel e Uberaba, ou seja, a região tem uma riqueza realmente muito grande, o que só faz aumentar o potencial e o interesse sobre a região. Pode passar. em Indianópolis, eu conversava com o Coronel Azevedo, que já nos tornamos amigos de tantas conversas prévias, mas nos conhecemos pessoalmente hoje, não é, Coronel? São as consequências boas e más da pandemia, então tive o prazer, é a honra de conhecê-lo hoje pessoalmente, mas em Indianópolis, a maior fábrica de celulose solúvel, 450 mil toneladas a partir do ano que vem, e a VLI já se acertou, ele disse, já é público, eu poderia falar, que vai ser a transportadora dessa celulose produzida lá na nossa região, então é uma satisfação muito grande. Especificamente, está aí IBIAR na sua posição dentro do Alto Paranaíba, relativamente também bem posicionado em relação ao Noroeste e ao Sudoeste Mineiro, pode passar o próximo. E aí, é um projeto, está aí a malha ferroviária do Brasil como um todo, aquilo que o deputado João Leite escreveu, a Ferrovia Norte e Sul lá destacada, que mostra então como que é possível você sair cá do Sul do Sudeste e chegar no Porto de Itaqui lá no Maranhão. Quando a gente faz uma ampliação, pode passar o próximo, a gente vê que realmente a região é bem dotada, a Ferrovia Norte e Sul vai subindo lá no Triângulo, e quando eu amplio mais ainda, eu começo a chamar a atenção que são duas malhas, vejam lá, uma malha Sul-Sudeste e uma malha Norte-Nordeste, mas quando eu coloco o próximo, eu vejo que essas duas malhas, elas estão unidas basicamente por duas ferrovias, até que a Ferrovia Oeste-Leste seja feita lá na Bahia, o que une essas duas malhas é aquele ramal em vermelho entre Rio e São Paulo e a ferrovia que passa por Ibiá, ou seja, de Araguari e de Uberlândia e consequentemente do ramal de Chaveslândia com a Leste-Oeste, você pode, passando por Ibiá, ir para Vitória, ir para o Rio de Janeiro ou subir para a Bahia ou descer, obviamente, para Santos, ou seja, é isso que, de repente, é a visão diferente sobre o que já existe, é isso que a gente tem que chamar a atenção, porque é muito estratégico e fica muito visível, pode passar o próximo, quando a gente põe o mapa e faz aquela divisão em verde, está lá, exatamente passa por Ibiá, por Campos Altos, essa ferrovia que faz essa divisão, daí a importância estratégica desse modal, que, na realidade, na região ali só tem em Ribeirão Preto, ou seja, a gente está falando aí da questão de containers, e que tem que ser colocado e tem que criar o estudo para a viabilidade adequada. Pode passar o próximo? Essa é a região do Alto Paranaíba, nós vamos falar um pouco dos números, isso já é de conhecimento dos deputados, vou passar para todos. E o que é que ocorre no Alto Paranaíba? Pode passar? A área cultivada é de 1 milhão e 56 mil e 538 hectares, está dividido por município e essa apresentação vai ficar disponibilizada no site da Assembleia e para todos os interessados, esses dados são públicos. Pode passar o próximo? Nesses 1 milhão de hectares produzem 3 milhões e 626 mil toneladas, que é a produção anual agrícola da região e que se ela toda fosse colocada em containers com base de 24 toneladas por container, essa produção toda, ela necessitaria então de 151 mil 096 containers, ou seja, em torno de um pouco menos de 15 mil containers por mês para seu escoamento. Nós sabemos que não é linear, mas isso é apenas para dar uma ideia da importância e do tamanho do que se produz na região específica do Alto Paranaíba. Pode passar o próximo? Além disso, o café, como já foi dito, que é uma cultura à parte, são 404.198 toneladas, está aqui o meu amigo Mano Embondo, como já foi dito também, coloca o café lá do Cerrado, como pela sua grande aceitação no mercado no mundo inteiro e para isso, não só pode, hoje é escoado em cima de rodas, pelo seu valor agregado, mostra a quantidade que seria o necessário de containers também para pôr essa produção toda e, além disso, pode passar o próximo, nós temos a questão dos fertilizantes, que hoje chegam lá em 3.474 bitrens de 38 toneladas ou 2.640 rodotrens de 50 toneladas que congestionam as estradas, trazem risco, acabam com os pisos, aumentam o custo para todos os envolvidos, ou seja, nós estamos com a faca, com o queijo, com a goiabada, com a manteiga, com tudo na mão para resolver essa situação sem nenhum prejuízo desse setor de transporte que simplesmente se acoplaria a essa nova realidade, certamente com ganho para todos os envolvidos. Pode passar o próximo. Situação atual, considerando, então, esse enorme potencial de matriz de carga, torna-se estratégico a viabilização de um terminal de carga que possa atender essa demanda logística, interesse e investidores potencialmente já existem. Pode passar o próximo. E os diferentes atores aqui envolvidos citados apresentam, então, as seguintes demandas. Uma destinação de uma verba parlamentar a critério dessa Assembleia, dessa Casa, para permitir a contratação de um estudo de viabilidade mercadológica, técnica, econômica e financeira. Porque, de dados, quando você vê, realmente é um potencial gigantesco. Para transformar esse potencial em energia cinética, ou seja, em riqueza, em empregos, em melhoria de qualidade de vida, é preciso, então, esse fundamento econômico financeiro e essa é a nossa expectativa que a gente está trazendo aqui hoje nessa audiência pública. Além disso, pode passar o próximo. A questão, uma vez estabelecida a viabilidade, um terminal, a viabilização nessa esfera estadual e federal de um porto seco ou estação anduaneira, um intermodal interno, conectado por rodovia ou ferrovia, no caso, falando de ferrovia, e uma vez que estamos agora conectados nos próximos anos graças a esse gol de placa da VLI com a China e, como eu demonstrei, com todos os demais portos, você traria para a região e que não existe isso lá, existe apenas em Ribeirão Preto, ou seja, Minas está carente nesse aspecto, supriríamos uma grande deficiência do nosso Estado e, obviamente, aliviando o trabalho nos portos com a possibilidade de embarcar na nossa região muita mercadoria e receber, evidentemente, de valor agregado em containers. Pode passar o próximo, eu estou terminando. Em azul, estão destacadas as rodovias que servem IBA, no caso, a MG 187, 235, são rodovias estaduais. Em verde, está lá o trajeto da ferrovia, inclusive o entroncamento, onde passa lá uma parte, essa parte mais à esquerda é o ramal que vai para Araxá e Uberaba e a parte mais à direita é o ramal que desce a serra, vai para Campos Altos e vem para Belo Horizonte. E, à esquerda, mas pode passar o próximo, é o projeto da alça, que está virtualmente viabilizado, pode passar o próximo. Então, está lá a alça integrada, mostrando que todos os modais estão absolutamente integrados, ou seja, o quebra-cabeça está pronto, basta que a gente seja hábil e capaz o suficiente para colocá-la em mãos e realizar, trazer isso para a realidade, que é, pode passar, a possibilidade de um distrito agroindustrial e logístico de IBA e região, uma vez que está demonstrado que, a partir dali, com o devido cuidado e com o devido zelo, a gente pode, então, embarcar com segurança e receber mercadorias virtualmente de qualquer ponto do Brasil. Ou seja, é um ganho gigantesco, uma verdadeira revolução integrada a essa questão do ramal e Uberlândia, Chaveslândia, Ferrovia Norte e Sul para toda a região. Eu gostaria, finalmente, pode passar o próximo e agradecer, está lá o minério, o fosfato indo para Araxá, na ponte, essa é uma foto lá de IBA. Então, agradecer aqui ao Emílio, Augusto, Ferreira, o Juliano, o José Maria, Elis, Maria Olímpia, que é minha esposa, minha colega pediatra, Paulo Filho, Paulinho de Boia, Rogélia, e o Rovner Cleiro, que é o Nenê, que compõe esse grupo aí, é um grupo de cidadãos ibiaenses, nós nos denominamos transformação e que a gente está lutando de uma forma a mais cidadã possível para que todo esse potencial demonstrado aqui possa beneficiar, não só a todo o Estado de Minas, mas agora, graças à ação, inclusive, dessa comissão aqui, possa nos beneficiar todos enquanto cidadãos brasileiros. Muitíssimo obrigado pela atenção. Muito bem, parabéns ao doutor Lincoln e toda uma equipe, não é? Elis, todo mundo, Marimbondo, deu uma ferroada também, todo mundo ajudou aí, não é? Nessa construção. Parabéns, doutor Lincoln, por esse trabalho, não é? Tão bem feito. Chama o nosso querido vereador Paulinho de Boia para se manifestar, não é? Não, Paulinho tem que falar. É, você tem que falar, Paulinho. Veio aqui, me deu esse trabalho todo, não vai falar? Vem aqui com o Emílio, desse trabalho, com o Marimbondo, não vai falar? Tem que falar, Laura. Bom dia, público presente, colegas, vereadores da cidade do Ibiá, que hoje está aqui nos representando o Poder Legislativo, querido deputado João Leite, presidente da comissão, deputado Bosco, doutor Linco, coronel Azevedo, e a senhora Vânia, meus cumprimentos. Fico muito feliz de estar aqui hoje na Casa de Lei do Estado de Minas Gerais, podendo falar de Ibiá, poder falar das nossas riquezas, poder falar do nosso potencial, e o que temos de oferecer, não somente para nós, ibiáenses, mas para uma região muito grande que está o nosso entorno. E poder aqui falar das ferrovias é muito bom, porque a nossa história, ela começou há mais de 100 anos atrás pelos trilhos de um trem. Foi quando nossos antepassados, nosso povo antigo, via Ibiá, um lugar logístico, e por ali a ferrovia cortou. E foi a partir de ali que começou a nascer os primeiros moradores, que a cidade foi crescendo. E hoje poder voltar, nossa, vocês me dão uma desculpa só pela máscara, pela respiração aqui. E hoje a gente aqui está podendo assistir que nós podemos ter um desenvolvimento através dessas mesmas ferrovias que iniciamos nossas histórias. É muito gratificante. Agradeço ao deputado João Leite, que desde o primeiro meu contato com ele, ele foi um incentivador, não mediu esforço, e as coisas andaram com muita rapidez, tanto que estamos aqui. Ao doutor Linco, ao Emílio, que me procurou há um ano e meio atrás, me passando da dimensão do trabalho, e eu, na minha função, do meu cargo de vereador, não medir esforços e correr atrás aí para a gente estar levando para a frente. mas é só agradecer e torcer para que um dia a gente tenha um terminal, o doutor Linco explicou muito bem, a gente possa ter algum desenvolvimento ferroviário no nosso município. A gente está gerando emprego, está gerando renda, e um desenvolvimento em todos os setores da economia de IBIá e da nossa região. Aqui também, só não foi falado, temos há aproximadamente 50 quilômetros a cidade de São Gotardo, que é referência na agricultura no país. E um terminal multimodal ferroviário atende muito bem a eles e facilitaria muita coisa ali em nossa região. No mais, muito obrigado. Muito obrigado, Paulinho. Que vitória, não é, Paulinho? Vitória, não é? Sonhar aí um sonho grande, não é? Nosso presidente Alain falará? Presidente da Câmara Municipal de IBIá, que recebeu essa delegação aqui da Assembleia Legislativa com tanto carinho. Tinha um café bom lá. Deve ser marimbondo que deu café, não é? Para a Câmara, não é possível, não é? Bom dia ao presidente, deputado João, deputado Bosco, doutor Lincoln, também o coronel, Vânia, não é? Obrigado por olharem por nosso município com esses olhos, através dos pedidos dos empresários, aqui o Joãozinho, mais vermelho, marimbondo, isso será uma grande vitória para o nosso município, como o Paulinho disse, e a gente só tem a agradecer, que gerará não só renda e emprego, mas vai ser um destaque no Triângulo Mineiro. Obrigado pelo trabalho prestado à nossa região. Para mim, é uma honra estar aqui hoje também, na Assembleia Legislativa, como um todo, não só eu, mas todos os companheiros, para nós nos sentimos honrados com o trabalho de vocês ao nosso município. Obrigado. Obrigado, Alan. Alan Corrêa de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ibiá. Queria chamar aqui o nosso caríssimo Carlos Emí... Não, Emílio. Emílio. Tem que te ouvir, né? Emílio. Emílio. Emílio, Alan. Você veio aqui pedir com o marimbondo, com... É o nome do Emílio todo, hein? Emílio Augusto Ferreira Dias, empresário da Nativa Fertilizantes. Emílio Dias. Bom dia. Bom dia, deputado João Leite. Bom dia, deputado Bosco, doutor Lincoln, coronel Azevedo, que eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente. Vânia Cardoso, que nós já conhecíamos. Bom dia a todos que nos assistem, inclusive o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Essa história, antes de mais nada, eu inicio falando com muito orgulho, porque realmente era um sonho e hoje eu começo a acreditar cada vez que esse sonho pode se tornar uma grande realidade. Um ano e meio atrás, nós visitamos o deputado João Leite, junto com a presença do João Dias e do Marimbondo. e naquela época, ainda sem a noção do tamanho que era todo esse projeto, nós apenas pensávamos que poderíamos solicitar ali com a nossa inocência ou com a nossa pequenez, solicitar um ramal para atender o fertilizante da nossa região. Mas, após boas conversas com o deputado João Leite, ele nos orientou que a nossa região é muito maior do que isso. é claro que vai continuar atendendo o fertilizante para a nossa empresa, mas não somente isso, a gente poderia pensar no todo. Inclusive, hoje eu entendo que esse todo sim justifica um modal ferroviário na nossa região. Então, a gente trouxe uma breve apresentação da nossa região, o quanto ela é rica. e, como eu disse na audiência em IBA, o que a gente solicita é a comprovação desses números via uma fundação, um estudo de técnico, um estudo de viabilidade econômica, mas esse estudo vai vir para comprovar aquilo que a gente já tem certeza. É isso que eu gostaria de falar e pedir mais uma vez o apoio que eu sempre percebi que a gente está recebendo, que continue assim. Vânia, sua dedicação é enorme e eu fico muito agradecido, inclusive, aos deputados João Leite e ao deputado Bosco também. Muito obrigado. E Marimbondo e o... Não vão falar, não? Bom dia a todos. Agradecer primeiro em nome do Anselmo. Você tem que usar a máscara. Você está muito bonito, mas... O bigode está preto, o olho está azul? Ela, a nossa chefe, Nísia, lá me acompanhando. Se eu não falar, ela me... Mas essa ideia aqui, nós tivemos, através de um dia, conversando com o João, da nativa, eu falei, João, nós temos que arrumar um transbordo para nós melhorar esse preço de insumos, transporte, que é um caso sério hoje. por muito... Ele... Eu tinha uma chácara perto da irinja e, na época, eles conseguiram um transbordo. Conseguiram um transbordo lá. E eu sugeri ao João que a gente partilhe para esse princípio aí. Aí liguei para o Anselmo. O Anselmo, o Anselmo, meu amigo, pai dele, meu amigo, ligou para o João. E a gente iniciou isso aí, não é, Emílio? Aí o Emílio interagiu mais com o pessoal, o Bosco também, está nos apoiando, doutor. Então, o que é que a gente vê no Alto Paranaíba? Semana passada, eu estive com um diretor da NTT. São seis mil carros que passam aqui no trevo de Ibiá. E quatro mil a quatro mil e quinhentos caminhões por dia. Então, essa parte de ferrovia aí, vocês falando, de café, o país que, mudando já de café, o país que mais exporta café no mundo, o segundo país que mais exporta café no mundo é a Alemanha. Ela não tem um grão de café. Um grão de café. O Brasil, por quê? Malha rodoviária, malha ferroviária. E nós não temos isso aqui, a dificuldade agora. Não tem, não tem container, não tem caminhão, não tem, os exportadores que somos nós agora, o ano passado eu exportei sem container. Até hoje, eu exportei três. Não tem caminhão, não tem container, e os portos estão todos tomados. Então, a gente, realmente, essa parte de ferrovia, para nós, ali do Alto Paranaíba, Ibiá, Campos Alto, é muito essencial. Nós temos que ver a VLI, nós temos que resolver esse problema ali. A Eringia resolveu, e a Eringia é sozinha ali no Oeste. Ibiá está muito mais propício de resolver essa parte. Então, nós contamos com a colaboração sua, João, que eu sei um cara, está aí, manda na Assembleia mais de sete mandatos, conhece bem o governo, você pode nos ajudar muito, junto ao Bosco. Acho que nós temos, nós vamos virar igual ferrinho de dentista, não vamos desafiar a água, não vamos deixar vocês quietos, não. Mas agradecer esse empenho seu, muito obrigado, Bosco, muito obrigado, coronel, que eu não conhecia, subintendente, doutor, fez uma explanação que, você falou de sangue à tarde, você deixou quase o principal para trás, que é o alho. Hoje é o maior produtor do alho, Alto Paranaíba. Falou? Porque eu não prestei atenção. Então, está tendo um crescimento de produtividade ali, violento. Agradeço todos vocês, muito obrigado. E continua, João, tomando café no Campos Alto, que é o melhor do Brasil. Isso aí. Tudo bem. É isso aí. Eu queria conhecer esse ranchinho que Marimbondo falou que ele tem. Eu sei que tem um ranchinho. Joãozinho, você vai falar, Joãozinho? Está falado já? Nosso querido vereador Fernandinho, vem a Belo Horizonte, tem que falar alguma coisa aqui, na Câmara Estadual. é a Câmara Municipal, a Câmara Estadual. Você estrear aqui, aqui é Mineirão, é Campo Grande, igual lá em Beá. Não pode errar, não é? Primeiramente, bom dia a todos, a mesa aqui que compõe, quero ir cumprimentar os amigos. E quero, aqui só passou professores, então, eu estou aqui, na verdade, para agradecer todas as palavras dos empresários aqui, que já demonstrou aqui a grande importância disso, não só para IBIAR, mas para todo Alto Paranaíbe e também Triângulo Mineiro. Então, eu vejo os senhores empenhados, é um orgulho, hoje eu representando a Câmara Legislativa de IBIAR, eu estou aqui aprendendo e vendo pessoas assim, focadas e determinadas em trazer uma revolução para a nossa cidade. O empresário Emílio, o Joãozinho que está aqui, o Amorimondo, pessoas assim, que estão dedicadas também, juntamente com os senhores. Então, aqui eu vim mais para agradecer aos senhores por esse empenho, né, a todos os nomes citados aqui por doutor Lincoln, que está vindo, trazendo essas informações para você sobre nossa região. Então, aqui, eu deixo o meu muito obrigado aos senhores, tá bom? E um grande abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, vereador. Obrigado, e o Mamão, gente. Juliano Mamão. Bom dia a todos. Gostaria de começar, iniciar minhas palavras cumprimentando o presidente, deputado João Leite, nosso amigo, parceiro, deputado estadual Bosco, nosso amigo, doutor Lincoln, que fez uma belíssima apresentação, não somente nessa audiência pública, mas também em Ibiá, na outra, que antecedeu a essa. Gostaria de saudar a Coronel Azevedo, a Vânia, né, pela, essa audiência pública, que com certeza é a mais importante que eu digo sobre a nossa querida Ibiá. Porque Ibiá é uma cidade muito rica, tem água em abundância, terra fértil, né, e cumprimentar a todos aqui, o nosso amigo Morimbondo, de Campos Altos, Zé Maria, meu amigo Emílio Dias, Joãozinho da Nativa, tá o vereador Paulinho aqui, seu assessor jurídico, Emílio, não podia deixar de cumprimentar o Hélice Soares Júnior, o Juninho do Hélice, que compõe a comitiva Estação São Pedro de Ibiá, no qual eu faço parte daqueles oito nomes que tem empenhado o Juninho do Hélice, mas a comitiva São Pedro, a doutora Olímpica, tem iniciado isso há mais de um ano, esse estudo, né, para mostrar a importância para a VLI, para a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, da importância da construção desse modal ferroviário em nossa cidade. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara de Ibiá, Alain Correia, Alain Donut, vereador Fernandinho, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais dessa importante reunião. Então, deputado Bosco, eu venho aqui hoje mesmo e agradecer a vocês e aos empresários de Ibiá, Campos Alto, que está vendo um futuro promissor não somente em Ibiá, mas como em toda a região. E foi trago, bem explanado pelo doutor Olímpico, a importância da construção desse modal de cargas, também foi apresentado também a importância, deputado Bosco, que você já está empenhado juntamente com o desembargador Afrânio Vilela, atual administração, administrações anteriores também, sobre a construção do tão sonhado anel viário em nossa querida Ibiá. E o nosso sonho, meu desde a infância, é que Ibiá passe a ter também ser discutido nesse grande projeto a construção de um distrito industrial digno, capaz de receber as empresas para gerar emprego em Ibiá. Porque Ibiá é uma cidade, deputado João Leite, de pessoas honestas, humildes, mas muito batalhadoras. E com certeza, com essa oportunidade desse projeto, dessa pauta, dessa audiência pública, da gente construir esse porto seco em Ibiá, com certeza, vai ser muito bom, não somente para Ibiá, mas para toda a região. E o fim das minhas palavras é que agradecer a cada um de vocês, que forma de direta e indireta, tenha ajudado nós. O que a gente quer para Ibiá é mostrar para o mundo que Ibiá é realmente uma opotência. O que a gente quer é que o que passa pelos trilhos lá aumente mais, que dá a possibilidade de a gente escoar os grãos da nossa cidade, que seja através do café, do agro. E a gente quer essa oportunidade, porque isso vai ser muito bom para Minas, para Ibiá, para toda a região, enfim, para o Brasil. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Muito bem, Juliano. Elis, falará, Elis? Eu queria também lembrar aí o Juliano César, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Araxá, se desejar fazer uso da palavra, logo após o Elis, nós concedemos a palavra, o Antônio também está acompanhando, todos que estão remotamente, manifestem aí, por favor, o desejo de falar. O Márcio, nosso assessor, que já mandou aí para vocês no bate-papo um convite para falarem àqueles que desejarem, por favor, se manifesta aí, o Márcio vai me falar àqueles que desejam falar. Tem a palavra o Elis Soares Júnior. Bom dia a todos, empresário, deputado João Leite, deputado Bosco, doutor Lincoln, coronel Azevedo, Vânia Cardoso e todos aqui presentes, o assessor do INDI e todos os nossos conterrâneos e também à audiência pelas redes sociais. Minha fala é muito rápida. O que eu gostaria de realçar, sem simplificar, mas realçar, que seria um apoio muito importante para que isso tudo se materialize no tempo certo, é realmente o apoio da Assembleia, do governo do Estado, inicialmente, para nos ajudar a atender ao que é solicitado na resolução 2695 da ANTT, que exatamente lá prevê um estudo de viabilidade técnico, econômico, financeiro e mercadológico, está certo? Mas, então, lá está todo o escopo que nós precisamos de atender para que a conversa na VLI tenha êxito, tenha solução de continuidade. Está certo? E também, já, o que foi dito pelo nosso amigo Diliano, da alça viária, que já está bem encaminhada, deputado Bosco, junto ao nosso governador Romeu Zema, parece que já o estudo já está na CEPLAG, muito bem, já, então, olha só, queremos agradecer muito a presença do assessor do INDI, ter tido a oportunidade de ver a belíssima apresentação do doutor Limpo e todas as falas aqui que me antecederam, por quê? O que que coroaria e seria, Vânia, o elemento catalisador de tudo isso? Seria, de fato, a implantação de um condomínio ou de um distrito agroindustrial e logístico, exatamente, as margens dessa alça viária, no entroncamento com a MG 187, aonde passa a linha ferroviária. Está certo? então, para ocupar esse condomínio, o primeiro empreendimento seria o terminal, está certo? De cargas, muito possivelmente. E aí, lá o INDI, que faz um belo trabalho histórico, agora que você possa levar todas essas informações sobre o potencial de IBIAR, para que IBIAR, de fato, entre no radar do INDI, quando ele estiver fazendo esse trabalho de atração de empresas para Minas Gerais. Como já foi dito, nós temos um potencial hídrico maravilhoso, fabuloso, e a água, hoje, é um ativo importantíssimo para qualquer negócio. Muito bem. Então, o que eu queria era só enfatizar esses dois pontos, muito obrigado, está certo? A resolução ao determinado lá na NTT, a resolução 2695, e, sobretudo, o encaminhamento junto ao INDI e à CODENGE, está certo? Muito obrigado. Muito bom, Elis. Muito obrigado, Elis. Indago daqueles que estão remotos, se gostariam de fazer uso da palavra, o Juliano César, secretário de Araxá. Por favor, tem a palavra, Juliano César. Bom dia, senhores, prezado deputado João Leite, prezado deputado e amigo conterrâneo, deputado Grosco, a todos os senhores aí, que são os outros senhores deputados, também aos amigos aí, que estão aqui, nossos vizinhos aqui, e os nossos colegas estão aí, pleiteando essa causa tão nobre. Primeiro plano, eu queria parabenizar a todos vocês, pela tão nobre e maravilhosa iniciativa. Quando a gente fala em desenvolver logística, é sinal que a gente está precisando, porque, de importar os nossos caminhos, desenvolver nossa economia, e fazer com que ela chegue num local, num destino, mais rápido possível. E, através disso, o que vai acontecer? Desenvolvimento econômico para nós, para toda essa nossa região. Então, fica aqui o meu parabéns a todos vocês. Hoje é um papo histórico que está acontecendo para nós, aqui na nossa região. meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram. Me sinto muito honrado. E, mais uma vez, parabéns a vocês que podem contar conosco aqui. Araxá também está junto nessa encaminhada, nessa empreitada. Parabéns a vocês, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Nós vamos ouvir agora, então, nosso caríssimo gerente-geral de relações institucionais da VLI, José Geraldo Azevedo. Muito obrigado pela presença, leve à VLI o reconhecimento desta comissão, da Assembleia Legislativa, por este grande investimento dentro do Estado de Minas Gerais, ligando o Estado, ligando a Uberlândia à Chaveslândia, Uberaba a Araxá, a Ibiá, sem dúvida que é um momento de comemoração, de vitória para Minas Gerais, é um grande investimento da VLI no Estado de Minas Gerais e que alavanca com muito vigor o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro, com esse investimento que a VLI faz no Estado de Minas Gerais. Portanto, Azevedo leve para a VLI o reconhecimento da Assembleia e tudo que você ouviu aqui também, essa grande expectativa, é claro que demandam uma infraestrutura para que Ibiá esteja pronto para ser esse local, não é? para recepcionar toda essa carga e só nessa conversa aqui nós já ouvimos, Tapira tem demanda, eu estava pensando aqui em Monte Carmelo que tem a segunda cooperativa de café do mundo, a Cochupé lá e que já teve a linha de patrocínio até Monte Carmelo, está lá o leito, o leito da linha continua até hoje lá. Mas a palavra é de agradecimento mesmo, é de comemoração da comissão, da Assembleia Legislativa e parabenizando a VLI por esse grande investimento no Estado de Minas Gerais, especialmente no nosso Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Queria primeiramente cumprimentar o deputado João Leide, presidente da comissão Proferrovias, ao deputado Bosco, aos demais deputados membros da comissão, é parabenizá-los e até mesmo agradecê-los pelo trabalho que vossas excelências têm feito em prol do segmento ferroviário no Estado de Minas Gerais. Queria cumprimentar a Vânia, superintendente de Ferrovias da Secretaria de Infraestrutura, agradecer também pelo imensurável apoio, agradecer ao secretário Marcato, que sempre tem nos recebido e tem conduzido muito bem os interesses do segmento ferroviário aqui em Minas Gerais. Queria cumprimentar especialmente aos demais participantes que se encontram aqui presentes, as lideranças políticas, empresários, produtores rurais de Ibiá e da região do Alto Paranaíba. Senhoras e senhores que estão nos acompanhando através da TV Assembleia. A VLI está presente de uma forma muito estratégica na região do Alto Paranaíba e na região do Triângulo Mineiro. Nós temos dois grandes terminais integradores naquela região. um está localizado em Araguari que é o Tia e o outro está localizado em Uberaba que é o Tiúbe. Através desses dois terminais a gente faz o escoamento de grãos especialmente soja e milho oriundos da região do Triângulo do Alto Paranaíba e também do Centro-Oeste do Brasil. Então são volumes consideráveis no Pico da Safra a gente chega a ter uma movimentação diária nesses terminais de cerca de entre 500 a 700 caminhões por dia. E estamos também posicionados estrategicamente na região de Ibiá Ibiá como foi até mencionado aqui por um vereador é uma cidade que tem uma vocação ferroviária antiga nós temos cerca de 110 funcionários da VLI lotados naquele município temos ali um núcleo de via permanente um núcleo de operações e temos também um pátio ferroviário. Então nós participamos ativamente das atividades do município contribuímos com o desenvolvimento local estamos muito felizes de estarmos aqui neste momento debatendo com os senhores assuntos que são de interesse não só do desenvolvimento da economia local mas também de interesse da nossa empresa em relação aos nossos negócios. A gente sabe do interesse da comunidade de IBI em relação à implantação desse terminal a gente já vem discutindo já há algum tempo com algumas lideranças locais sobre isso e alguns empresários tive contatos com o Lincoln com o Emílio dizer então que está sendo um prazer também conhecê-los pessoalmente então a gente já vem discutindo já há algum tempo sobre essas questões eu acho que o ponto crucial neste momento como foi até citado aqui também pelo Emílio é a gente primeiramente realizar um estudo de demanda mais detalhado verificar a matriz de carga qual que é o real potencial de cargas daquela região para que a gente possa a partir daí construir em conjunto uma solução logística para aquela região a VLI tem como missão transformar a logística do país e trabalhamos em conjunto com os nossos clientes com os nossos potenciais clientes como os senhores buscando de maneira integrada construir soluções que sejam de interesse comum então foi citado aqui pelo Lincoln a questão lá de Indianópolis da fábrica da LD celulose então assim a gente hoje é parceiro deles estamos trabalhando em conjunto e vamos transportar cerca de 500 mil toneladas por ano nesse primeiro momento de Indianápolis até o Porto de Vitória Temos também alguns exemplos concretos que a gente desenvolveu ali naquela região foi anunciado recentemente que no Distrito Industrial de Uberaba a VLI em parceria com o cliente o cliente construiu um terminal a VLI fez um pátio ferroviário e no nosso Porto de Santos é o Tiplan nós construímos uma área de descarga de fertilizantes e vamos transportar de Santos até Uberaba cerca de um milhão de toneladas por ano então eu acho que o raciocínio aqui com os senhores é mais ou menos nessa linha vamos identificar a demanda o potencial de carga e a partir daí nós vamos construir em conjunto com os senhores qual que é a melhor solução em relação ao trecho de Uberlândia Chavislândia eu agradeço deputado João Leite deputado Bosco aos demais pelos parabéns pelos cumprimentos direcionados a nossa empresa esse potencial de carga ele foi inclusive deputado João Leite identificado no PEF de Minas Gerais e a partir daí a gente fez algumas análises e agora com o advento da medida provisória 1065 que criou o programa de autorização ferroviária no Brasil a VLI manifestou o interesse na implantação desse trecho vossa excelência acompanhou a solenidade em Brasília onde o nosso presidente Ernesto Pousada ele manifestou formalmente o interesse da VLI na implantação desse trecho e como próximos passos agora nós temos que desenvolver os estudos de viabilidade tanto financeira e econômica quanto de engenharia para a gente avaliar realmente a viabilidade desse projeto mas estamos bastante entusiasmados com essa alternativa da VLI estar bem posicionada no centro-oeste do Brasil então seriam essas as minhas palavras deputado queria agradecer imensamente a todos os senhores e vamos juntos nessa empreitada muito obrigado a VLI aqui conosco Zé Geraldo Azevedo pelas palavras obrigado Zé Geraldo Azevedo pela atenção permanente que a VLI representada por você tem dado aos trabalhadores esses guerreiros aí produtores do Alto Paranaíba e queria deixar aqui um testemunho mesmo em relação a Zé Geraldo Azevedo da VLI é a todo momento né Vânia que nós provocamos Azevedo está sempre atento respondendo muito obrigado nós temos remotamente o Yukikawai Yamamoto ele é o gerente de exportação e logística da CBMM e também o Rafael Ferreira de Souza coordenador de logística externa da CBMM eu indago se algum deles gostaria de fazer uso da palavra Rafael Yuki I-O-Yuki não? tá muito obrigado pela pela presença eu indago também ao Aurélio Braga da ANTT se ele gostaria de fazer uso da palavra Aurélio Braga da ANTT bom dia bom dia Aurélio obrigado pela presença você tem a palavra eu que agradeço o convite a ANTT o posicionamento da agência é sempre de apoio a todos esses projetos que incrementem a produção de transporte ferroviário no Brasil e a gente está atento a todos esses estudos e essas propostas que a VLI vai desenvolver e vai subsidiar junto com vocês obrigado pelo convite muito obrigado eu até surgiu aqui um adulto professor Humberto aqui nosso consultor eu não sei se o Rafael ou Iuki poderiam esclarecer para nós o transporte de do Nióbio é feito por containers é um container diferente qual dos dois o Iuki ou o Rafael poderiam dar essa explicação para a comissão de ferrovias da Assembleia bom dia tudo bem bom dia Rafael obrigado a CBMM hoje ela trabalha multimodal e o processo inicial aqui Araxá é rodoviário até Santos e Santos nosso operador logístico faz todo o processo de estufagem com containers de 20 pés então é um processo bem simples de transporte a gente trabalha hoje com carretas Vanderleas e Ciders e LS então é bem tranquilo a parte do nosso transporte escoamento muito bem então não são containers diferentes eles não tem que ser ter mais espessura é o container de 20 pés ele já é super testado já é por causa da alta densidade do nosso material então a Iuki que é a nossa gerente de exportação junto com toda a equipe operacional de exportação e os nossos pessoal que faz todo o apoio na estufagem desse material já tem toda a condição de estar fazendo o carregamento de nióbio já pelo operador logístico nosso então a gente já tem já dentro do mercado já junto com os parceiros da CBMM esse tipo de container que faz atendimento às exportações muito bem outra pergunta que eu gostaria de fazer Rafael qual que é a quantidade de toneladas vocês medem por ano mês que é exportado pelo porto de Santos então hoje nossa operação está consolidada em 100% no porto de Santos a previsão é que a gente entregue no final de ano do ano de mais de 95 mil toneladas de materiais entre ferro nióbio e produtos especiais 95 mil toneladas ano isso muito bem e dentro das necessidades da CBMM existe algum produto que é importado por vocês para a operação da CBMM vocês precisam de algum produto importado ou que é transportado de outro estado do Brasil sim a gente tem alguns produtos que são importados da Alemanha que atendem a questão do nosso forno de fusão de níquel nióbio então a gente tem alguns MROs ou Sperparts que nos atendem que são importados do exterior e alguns insumos como o próprio lingote de alumínio quando necessário ou a hidróxido de potássio importação qual que é o tamanho a tonelagem dessa importação que vocês fazem também dessa desse transporte dentro do Brasil dos lingotes então vai variar muito de como está o estado a situação do mercado nesse ano a gente não teve uma movimentação zero então nesse ano de lingote a gente não teve previsão e nem demanda porque o mercado já estava conseguindo nos atender as empresas que produzem alumínio então nesse momento a gente não está tendo movimentação de matérias primas e sim mais de materiais fracionados como seria o bom exemplo peças importação também zero esse ano não as peças a gente está tendo importação sei o que quiser me complementar aí que são realmente bem pequenas a gente não está falando mais de 10 mil toneladas aí tá a gente são peças realmente quando a gente tem demanda de projetos com a montagem de algum forno ou peças sobressalentes desses fornos tá então a gente não chega a mais de 10 toneladas aí não 10 toneladas 10 mil toneladas ano isso isso muito bem esses estes contêineres eles podem ser transportados por ferrovia sim até a VVI algum tempo atrás uns 3 anos atrás a gente teve um contato junto a ela para fazer um estudo sobre a questão do rodo ferroviário aqui em Araxá fazendo escoamento de nióbio e como a gente está iniciando a questão dos investimentos para o próximo ano sim existe uma possibilidade nesse estudo de mudança do patamar logístico da CBMM a gente verificar a utilização do ferroviário junto a VVI para verificar a possibilidade de fazer esse escoamento já de uma maneira em conjunto com eles existe uma diferença muito grande né valor agregado em relação ao transporte ferroviário e rodoviário a CBMM né vocês fizeram mediram isso sim a gente já fez um estudo preliminar que está sendo conduzido internamente aí por enquanto a gente não teve todos os valores expurgados de maneira a estimar qual que seria o impacto financeiro de como vai ser o investimento do questão do rodo ferroviário mas o principal impacto hoje que a gente teria sobre a questão da utilização do ferroviário seria na questão das bitolas né porque quando a gente tem a mudança do pro Rio de Janeiro por exemplo quando a gente escoou pro Rio de Janeiro a gente tinha esse impacto então é realmente a gente pegar esse projeto fazer um estudo bem mais analítico pra ver qual que é a possibilidade da gente voltar a transportar em multimodal e conseguir ter todo esse escoamento junto rodoferroviário obrigado Rafael deputado Bosco gostaria de fazer uma pergunta Rafael bom dia quero agradecer a você toda a equipe da CBMM pela disponibilidade de estarem participando conosco desta audiência que visa o incremento do transporte ferroviário da nossa região já foram apresentados aqui números importantes do agronegócio que eu acredito que por si só já justifica a gente ter uma estrutura na região de um modal e com certeza a CBMM seria peça também importante pra que nós possamos avançar nesse sentido aí pra implantação desse modal na região e dentre as perguntas que o deputado presidente João Leite fez eu só gostaria de fazer uma pergunta também sobre os demais produtos que estão sendo desenvolvidos pela CBMM produtos intermediários exemplo das terras raras também também há uma perspectiva de futuro pra que haja o escoamento desse produto mesmo nacionalmente sim deputado por enquanto as terras raras a gente não está fazendo nenhum processo de expedição delas o processo de investimento nosso agora está voltado realmente na questão de energias que seria a aplicação dos óxidos de nióbio na questão de baterias e a gente tem um estudo dentro da nossa planta piloto pra fazer com que a nossa divisão de energias renováveis de bateria pra que o próximo ano a gente comece a ter alguma perspectiva já desse processo de venda ao mercado porém como trata-se de um processo ainda em desenvolvimento essa estimativa ainda não está clara pra o mercado de quando a gente vai estar disponibilizando esses materiais especiais que vão fazer o desenvolvimento de baterias por enquanto a gente continua com o cargo chefe o ferro nióbio e os produtos especiais que seria o óxido grau óptico níquel nióbio e esses materiais que são já os carros chefes da CDMM ok Rafael muito obrigado e transmito o nosso abraço aí ao Rogério por gentileza muito obrigado pela sua participação muito importante viu obrigado pela sua atenção à comissão de ferrovias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais vamos ouvir agora nosso caríssimo Ronaldo Alexandre Barquete diretor de atração de investimentos do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais ele dava cada regalada de olhos assim fiquei filmando ele daqui acho que ele ficou muito interessado viu vamos ver é mas é porque é um assunto que interessa muito a gente lá no Índio né deputado saudar então você como presidente dessa comissão saudar o deputado Bosco o deputado Gustavo que está acompanhando a gente pelas redes sociais nosso colega de governo a Vânia Coronel Ozevedo Lincoln demais participantes aqui presentes da gestão municipal empresários pessoal que está nos acompanhando de casa a minha mensagem aqui é rápida deputado e é mais no sentido de enaltecer o momento importante propício para o desenvolvimento de toda uma região e é uma junção na verdade entre as oportunidades as potencialidades da região e a necessidade da preparação se a gente tem uma região pujante como é o Alto Paranaíba o Triângulo Mineiro a economia como é desenvolvida lá os setores que foram citados aqui nós temos o agronegócio muito bem lembrado a questão da mineração siderurgia nós temos ali a demanda para o modal ferroviário muito desenvolvida e é o que está sendo discutido além disso uma localização geográfica fantástica uma logística muito bem já desenhada que agora nós estamos trabalhando até nesse processo aqui para desenvolver mais então essas são as potencialidades grandes empresas instaladas como foram citados aqui e um mercado consumidor grande e nessa junção com as oportunidades oportunidades como foram trazidas aqui pelo Lincoln pelo Coronel para um desenvolvimento melhor para que? para a gente ter mais atratividade nós temos conversado muito com gestores municipais no INDI porque o gestor municipal ele chega no INDI e fala arruma uma empresa para ir para o meu município o que o INDI tem de empresa para levar para o meu município mas na verdade a pergunta é o contrário é o que o município tem como o município está preparado para receber as empresas as indústrias porque não adianta levar um empresário uma empresa no município se ele não vai ter as condições atrativas para ele se instalar nós temos que nos preocupar com a qualidade de vida nós temos que nos preocupar com o emprego temos que nos preocupar com escolas nos preocupar com o ambiente ser agradável ter a qualidade de segurança para o empresário então esse conjunto do que nós estamos discutindo aqui mais o trabalho que precisa ser feito e tem sido feito por diversos municípios mineiros nós temos recebido aqui uma talvez aí cinco, seis prefeitos por semana para discutir exatamente isso como se preparar para ser atrativo para os investimentos e o segundo recado é colocar o INDI à disposição tanto para treinar para conversar para trocar ideias com os gestores municipais para ajudar a enxergar maneiras de fazer com que os municípios sejam mais atrativos para os investimentos vamos atrás das empresas que vocês enxerguem que sejam interessantes para trazer para o município dentro da cadeia existente já no município que seja para gerar mais demanda ainda para o modal ferroviário que é um fator de competitividade para a indústria é uma pena o tanto que nós perdemos desse modal ferroviário no Brasil nos últimos anos como foi falado aqui então nós estamos prontos lá no INDI para contribuir colaborar grande parceria com a Secretaria de Infraestrutura a Vânia tem uma parceria muito estreita com a Secretaria de Infraestrutura né Vânia então nós estamos à disposição viu deputado para ajudar os municípios e as empresas tanto as já instaladas que são muito importantes para nós quanto para trazer novas empresas novos projetos de investimento para Minas Gerais muito obrigado muito obrigado Ronaldo falei gente que ele estava interessado mesmo com esse crescimento eu queria agradecer nosso companheiro deputado sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues acaba de presidir a comissão de segurança numa audiência eu sou auxiliar dele na comissão de segurança pública também ele manda em mim sabe qual é o Nelzevedo sargento Rodrigues manda em mim eu fui soldado do exército e ele vai volta João Leite é desse jeito né Bosco ele manda na gente o Bosco nós temos coro com a presença do deputado sargento Rodrigues nós temos um requerimento para ser votado e o deputado sargento Rodrigues sempre companheiro na Assembleia Legislativa sempre muito presente um deputado muito presente na casa está no gabinete dele ele vai nos ajudar na votação desse requerimento eu farei a leitura do requerimento deputado sargento Rodrigues me ouve sim presidente estamos aqui de pé a hora se você não viesse eu ia pedir o coronel azevedo azevedo para te enquadrar não é está aqui conosco Zé Geraldo azevedo seu companheiro de farda está aqui representando a VLI viu deputado Rodrigues e quer fazer uma saudação para você faça aí coronel azevedo muito obrigado deputado sargento Rodrigues muito bem muito bem está vendo deputado pois não meu comandante eu queria agradecer as palavras do coronel azevedo dizer que é uma honra representar aqui a nossa classe a classe da segurança pública na Assembleia de Minas e nós o fazemos com apoio de parência deputado Bosco e tantos outros que convivemos aqui eu e deputado João Leite já convivemos juntos já pelo sexto mandato consecutivo deputado João Leite tem sido um grande companheiro na comissão de segurança pública nos ajudado muito nas questões que envolvem as demandas das carreiras da política salarial do nosso instituto de previdência tanto da polícia civil da polícia militar dos bombeiros dos agentes sócio-educativo e da polícia penal então o deputado João Leite ele fica brincando aí que eu que sou o comandante dele mas ele é meu comandante viu coronel azevedo porque a atividade é posto e a gente traz a caserna aqui essa antiguidade deputado João Leite antes de ser deputado já foi vereador em Belo Horizonte e ele está no sétimo mandato consecutivo então ele chegou primeiro então a única coisa que eu faço ele pede o assessoria dele o assessor convoca e eu já coloco aqui a gravata e o paletó né e a gente já tem de chamar dele então muito obrigado aí coronel azevedo nós estamos sempre aqui à disposição e sempre sempre absolutamente o nosso mandato é um mandato que é instrumento de defesa da nossa classe aqui na Assembleia com muito muito obrigado deputado sargento Rodrigues as pessoas todas aqui te assistindo lá do nosso querido alto Paranaíba deputado Bosco está presente conosco aqui também aproveitar a sua presença então para colocarmos em votação o requerimento os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o projeto do novo trecho ferroviário que ligará a Ipatinga Minas Gerais a São Mateus no Espírito Santo e a extensão até o parque industrial Vale do Aço com a participação do presidente da Petrocite Portos S.A. empresa autorizada pelo governo federal operar o trecho e o prefeito coronel Fabriciano doutor Marcos Vinícius é importante dizer que já está contratada a empresa que fará a linha é a Odebrecht que fará a linha de Ipatinga até São Mateus no Espírito Santo está em votação o requerimento eu passo a presidência ao deputado Bosco para que ele coloque em votação o requerimento já que eu sou um dos autores o outro autor é o deputado Tito Torres em votação o requerimento como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim senhor presidente deputado Bosco vota sim como vota o deputado João Leite deputado João Leite vota sim senhor presidente portanto então fica aprovado o requerimento de número 10.186 barra 2021 e devolvo a coordenação do trabalho ao presidente deputado João Leite deputado Sargento Rodrigues vossa excelência quer fazer mais alguma manifestação deputado João Leite apenas cumprimentar a vossa excelência cumprimentar o deputado Bosco eu vi para o gabinete porque a gente vossa excelência sabe que nós temos uma série de espaços internos e as demandas da comissão do gabinete e as viagens requer uma uma labuta constante mas informar aí deputado João Leite em primeiríssima hora que o secretário de governo Igor Eto marcou a agenda com os seis deputados que compõem a representação da segurança pública para tratar do tema da recomposição da perda inflacionária então nós já estamos com a agenda marcada para terça-feira dia 21 às 14 horas deputados federais Júnior Amaral Soutrante Gonzaga deputado sargento Rodrigues coronel Sando delegada Sheila e deputado Elegrino os seis deputados serão recebidos para a gente tratar do tema queria só passar essa informação a vossa excelência que é muito importante muito obrigado parabéns por mais essa vitória é mais um filé daquele elefante né aquele outro filé aquele cheio de gordura que nós vamos comemorar juntos ainda não veio não mas virá não é mesmo parabéns viu grande vitória assim eu espero deputado João Leite você é um homem de fé né fala com a sua mamãe muita fé dona Geraldo orando por você você vai vencer viu vai comer esse elefante todo mas devagarzinho viu um abraço obrigado pelo apoio viu o Bosco está te agradecendo também todos aqui muito obrigado um abraço bom nós temos uma pergunta do professor Antônio de Faria da UFMG e também representa a Minas Trilhos uma das nossas entidades da frente ferroviária de Minas Gerais o professor pergunta ao Zé Geraldo Azevedo da VLI existe ou há previsão de existir transporte de produtos mineiros utilizando o terminal portuário de Itaqui no Maranhão acessado por bitola de 1 metro e 60 ou por causa da bitola de 1 metro a perspectiva é continuar utilizando apenas seus terminais na região portuária de Santos e na do Espírito Santo por favor Zé Geraldo Azevedo Boa tarde professor Antônio é uma pergunta muito interessante ela faz parte aí do escopo de avaliação lá desse projeto deputado João Leite do trecho lá de Uberlândia Chavislândia né mas neste momento professor a gente ainda não tem como dar uma resposta mais concreta para o senhor porque como eu falei anteriormente não sei se o senhor teve oportunidade de ver nós ainda estamos avaliando o melhor escopo para esse projeto então a gente vai fazer aí as análises né de engenharia as análises também em relação aí como que seria esses transportes então neste momento a gente não tem uma resposta concreta mas essa avaliação fará parte dos nossos estudos muito obrigado informações importantes também que nós obtivemos talvez o Azevedo possa nos dizer também parece que a VLI está comprando a COZIPA comprando em Cubatão também o porto que era utilizado para o embarque de minério é verdade isso mesmo a VLI está comprando tudo né olha deputado eu não tenho assim de forma concreta essa informação mas a VLI hoje ela tem assim avaliado assim de uma maneira muito estratégica devido até o momento ferroviário de transformação pelo qual passa o país é diversos projetos estratégicos muito bem muito obrigado é a fala do Zé Geraldo Azevedo representando a VLI demonstra algo que nós sonhamos muito né eu falava em retomada ferroviária mineira mas é um despertar ferroviário mesmo né pelas palavras dele nós vemos como que é isso eu fico pensando Azevedo no suínio cultores de Ponte Nova que pagam quase 15 reais numa saca que sai de Araguari vem pela rodovia e quando chega não é porque muitas vezes tomba e se tivesse a ferrovia que foi abandonada lá eles estariam pagando menos de um real para ter essa saca por conta do frete essa é a realidade do frete ferroviário né nessa região nós vamos ter agora uma ferrovia concedida com sete prazes de pedágio Oswaldo pra quando que vai a carga o valor da carga e do lado lá uma malha ferroviária totalmente abandonada ligando ao porto do Açú com todo aquele calado dele e a grandeza do porto do Açú chegamos então ao fim gente falará então resolvendo tudo agora a super a super intendente ferroviária do estado de Minas Gerais tem um nome pomposo de transporte não sei o que não mas pra mim é a super intendente ferroviária do estado de Minas Gerais e temos que agradecer muito a doutora Vânia ela é incansável e conhecedora quem não sabe a doutora Vânia foi a representante da rede ferroviária não é na alienação na na inventariança da rede então se tem alguém que conhece todas as ferrovias do estado de Minas Gerais é Vânia Cardoso precisa de ser novinha assim né gente mas sabe tudo né tem a palavra pra resolver toda essa situação bom dia deputado agradeço pelas palavras generosas palavras pra mim é sempre uma honra estar presente nas audiências dessa comissão que tanto tem feito pelo modal ferroviário no nosso país quero cumprimentá-lo sempre pelo trabalho que tem feito à frente dessa comissão pela sua persistência e pela resiliência cumprimentar o deputado Bosco cumprimentar o doutor Lincoln pela explanação pela excelente apresentação que trouxe pra nossa audiência de hoje quero também cumprimentar coronel Azevedo sempre nos atendendo sempre abrindo diálogo com o governo do estado sempre trazendo propostas pra gente buscar soluções juntos quero cumprimentar o empresário Emílio seu Zé Maria Marimbondo eu tive a honra de recebê-los lá na Secretaria de Infraestrutura e cumprimentar também todos os vereadores aqui e demais empresários da região dizer que é sempre uma alegria estar aqui e dizer que nós estamos vivendo um momento único no nosso país no nosso estado com relação ao modal ferroviário nós assistimos aí durante muitas décadas uma diminuição da nossa malha ferroviária como diz trechos subutilizados trechos abandonados trechos sendo devolvidos pelas concessionárias e hoje nós estamos assistindo a um movimento contrário e isso se deve muito aqui no nosso estado ao trabalho que foi começado por esta comissão presidida pelo deputado João Leite a partir dos trabalhos aqui instalados a partir da reforma que foi feita na estrutura do estado de Minas Gerais com a criação da superintendência de transporte ferroviário e posteriormente com a conclusão do plano estratégico ferroviário nós temos acompanhado aí uma uma revolução nas palavras do ministro Tarcísio uma revolução ferroviária a maior dos últimos 100 anos nós acompanhamos aí no início do mês o anúncio da medida provisória 1065 em uma solenidade na qual nós acompanhamos ali 10 pedidos de 10 requerimentos de autorização para exploração de ferrovias construção de novos ramais mais de 3 mil quilômetros de ferrovias mais de 50 bilhões de investimentos que podem ser feitos no nosso país no modal ferroviário aqui em Minas Gerais tivemos a VLI anunciando a construção do trecho Uberlândia Chaveslândia que é um distrito do município de Santa Vitória é uma obra totalmente greenfield que foi analisada no âmbito do plano estratégico ferroviário são 235 quilômetros de ferrovia uma obra na casa dos 2 bilhões de reais que vai trazer uma transformação para aquela região e como disse bem o nosso deputado vai estar conectando os produtos mineiros até a China com um tempo muito menor e para além disso também acompanhamos o anúncio do pedido de construção de uma ferrovia de Ipatinga até São Mateus é uma ferrovia na casa dos 400 quilômetros com investimentos na casa dos 5 bilhões de reais então como vocês podem ver estamos vivendo um momento único e acreditamos que esse é só o começo acreditamos que teremos muitos anúncios ainda pela frente estamos acompanhando a renovação da concessão da MRS estamos discutindo junto a VLI os investimentos que serão feitos na renovação da concessão o processo ele tramita no âmbito do governo federal mas a concessionária sempre esteve aberta ao diálogo a discutir com o governo do estado as prioridades as questões dos conflitos urbanos e também os investimentos que serão feitos no sentido de ampliar malhas no sentido de requalificar malhas trazendo maior velocidade trazendo maior capacidade e tornando o modal ferroviário cada vez mais competitivo e cada vez e com a capacidade maior para absorver um número maior de cargas daquela região sabemos ali da história de Ibiá com relação a ferrovia da importância da ferrovia na história daquele município e sei da apreensão como o senhor Emílio já compartilhou com a gente lá na secretaria de ver a ferrovia passando e não ter um terminal ali de forma que você possa fazer um embarque e desembarque das mercadorias acreditamos que o caminho agora como disse bem o Azevedo é aprofundar nesses estudos o senhor Lincoln trouxe para a gente aí vários dados muito importantes infelizmente não recebemos essa proposta quando iniciamos os trabalhos do plano estratégico ferroviário nós abrimos um período para receber propostas e seria impossível a gente conseguir esgotar todas as possibilidades dentro de um primeiro passo desse plano estratégico que a gente acredita que é um primeiro passo mas um passo importantíssimo e um passo muito firme com relação a reconstrução e a otimização do nosso modelo ferroviário aqui do estado a VLI é a concessionária que tem a maior malha aqui no nosso estado são cerca de 3.400 quilômetros que estão sob a concessão da VLI são aproximadamente 100 municípios que são atingidos por essa malha e durante essa discussão do processo de concessão da renovação da concessão esperamos que tenham vários municípios que vão ser beneficiados com a mitigação de conflitos urbanos assim como novos investimentos como eu disse anteriormente então a nossa mensagem aqui hoje é no sentido de que para além desses dados que foram trazidos hoje que eu já pedi a apresentação e vou estar levando para a secretaria para a gente fazer uma análise o nosso entendimento com a VLI é de que se a gente conseguir chegar num estudo em que a gente consiga mapear fazer esse mapeamento das cargas ali da região de forma que a gente consiga enxergar um número suficiente de cargas para dar sustentabilidade a esse terminal que a concessionária obviamente seria a primeira a ter interesse então agora eu penso que o caminho é a gente buscar o aprofundamento desses estudos está em tramitação na secretaria a contentação de estudos complementares do plano estratégico ferroviário e vamos tentar incluir já conversei com o secretário com o sub Fernando Marcato com o subsecretário Gabriel e vamos tentar incluir os estudos para esse terminal nessa próxima etapa a gente está tentando já estamos conversando com a fundação Dom Cabral e esperamos conseguir ter esse êxito para num próximo momento para um momento muito próximo a gente está aqui novamente conversando já com números e podendo negociar com a VLI se Deus quiser a instalação desse terminal em breve lá em Biá agradeço mais uma vez pelo convite estamos lá na secretaria à disposição para ajudar no que tiver ao nosso alcance tá muito obrigada não falei gente aí ó resolveu ela é super né Azevedo é pronto com a palavra o deputado Bosco autor do requerimento que possibilitou essa audiência para suas considerações finais Bom as minhas considerações finais aqui não poderiam ser diferentes de que sejam de agradecimentos né agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui né trabalhando com afinco não só por essa nossa geração mas para as gerações vindouras né porque resgatar né os nossos modais ferroviários é fazer um resgate aí para a posteridade né para as próximas gerações né para o futuro do nosso estado e do nosso país então acredito que cada qual de nós aqui estamos tendo João esta grande oportunidade na missão de cada um né nós aqui da assembleia né o doutor coronel azevedo vânia né o doutor linho com os produtores vereadores aqui nós estamos tendo essa grande oportunidade né de utilizar desse instrumento né que Deus nos deu e nos permitiu a utilizar para o bem para o bem né então por isso eu quero aqui agradecer imensamente mais uma vez né o presidente João Leite por ter aprovado essa nossa proposição que culminou com essa audiência pública né agradecer de uma forma muito especial coronel azevedo né e agradecendo o senhor nós agradecemos a VLI né por esse gol como foi dito aqui esse gol de placa para a nossa região do Alto Pranaíba e Triângulo Mineiro e eu tenho certeza absoluta coronel azevedo como o senhor foi uma peça uma pessoa importante para viabilizar a linha de patrocínio a IBI e a Araxá com o transporte da rocha fosfática eu tenho certeza absoluta que o senhor também vai advogar conosco para que nós possamos ter o nosso terminal modal na nossa região né agradecer aqui de forma muito especial a Vânia nossa superintendente que nos acolheu muito bem juntamente com o secretário lá no primeiro contato sobre esse assunto lá na secretaria de infraestrutura e gostaria Vânia que se você pudesse precisar para nós porque eu tenho certeza que todos que aqui estão principalmente os produtores os representantes da região estão assim ansiosos para saber uma perspectiva didata isso poderá esse estudo que vai aprofundar tudo aquilo que foi apresentado aqui pelo doutor Linco e mais algo a mais que não foi inserido nesse estudo se nós podemos ter a perspectiva de que esse estudo que será inserido dentro da fundação Dom Cabral aconteça ainda esse ano se há perspectiva de acontecer ainda esse ano para que nós possamos ter um desdobramento dessa ação nossa com relação à região então gostaria de deixar essa pergunta mas ao mesmo tempo fazer um agradecimento muito especial a você ao nosso secretário Fernando Macato ao doutor Linco aos vereadores aos produtores aqui eu faço através do do Emílio através do Zé Maria do Joãozinho agradeço imensamente a todos os senhores eu acredito que embora a Vânia colocou aqui que nós tivemos aí no passado recente o timing para que pudesse ter sido apresentada essa proposta mas infelizmente ela não aconteceu naquele tempo mas isso não quer dizer que nós perdemos o trem da história nós ainda temos todas as condições de colocar aí esse trem nos trilhos conforme o nosso governador tem falado tanto que Minas está colocando os trens nos trilhos para que Minas Gerais volta a crescer e desenvolver e eu tenho certeza absoluta que tanto a VLI quanto a Secretaria de Infraestrutura vai nos permitir fazer com que a nossa produção da região possa contar com esse transporte tão eficiente tão eficaz tão seguro o João tem colocado muito isso da segurança também do transporte passageiro que vai ser uma consequência natural de tudo isso não só o transporte não só o trem de passageiro de turismo mas de passageiros mesmo no dia a dia e estava aqui João me lembrando e já quero até aproveitar para dar uma notícia que é uma situação que poderia estar sendo evitada nós estamos com a BR-452 que liga a Araxá Uberlândia numa situação precária mas tão precária que nós estamos tendo ali diariamente inúmeros inúmeros acidentes prejuízos incalculáveis incalculáveis com pneu estourado suspensões de veículos pesados ali naquela região ali acontecendo incessantemente recorrentemente todos os dias e nós estamos desde junho solicitando o DENIT que faça uma reparação ali em caráter emergencial para salvar vidas em junho desde junho e só agora que foi lançado um edital pelo DENIT no dia 14 para ser aberto no final deste mês e isso levará aí mais 60 90 dias para que nós tenhamos a recuperação daquela BR então uma BR que está na situação que está porque está ali passando por ali como é uma BR que é um corredor de escoamento de produção a gente sabe que a precariedade é porque o trânsito está tendo ali além daquela poderia suportar então quem sabe se nós tivéssemos ali os trens já circulando ali naquela região talvez a situação da BR 452 e da 262 tantas outras poderiam ser diferentes então por isso nós estamos apostando nessa retomada do trem da história do trem de Minas do trem do Brasil e sobretudo contando com a VLI muito obrigado a todos e contem sempre conosco disse aqui deputado Bosco aposentado da rede ferroviária federal que as estradas estão esburacadas porque a carga que está na rodovia não é carga de rodovia é carga de ferrovia ouvir por exemplo lá em Ibiá do rapaz lá da VLI lá na estação dizer para nós que um vagão daquele da VLI representa praticamente três carretas um representa três carretas na ida para Ibiá eu o Heleno está ali eu e o Heleno descendo porque teve um acidente numa ponte nós ficamos parados eu fui conversar com um homem de um tritrem o senhor está vindo de onde? eu estou vindo de Curumbá o que o senhor está levando aí? minério para Usiminas em Ipatinga imagina quantos dias de viagem? três três dias de viagem tem gente que fala que os caminhoneiros não querem trem não pergunta para aqueles que embarcam lá no lá no no porto no terminal de carga de Araguari quantas viagens faz por dia na lavoura para buscar cinco seis pergunta para ele você quer ir a Santos ou quer ir no porto da VLI lá em Araguari não é José Oswaldo? ele quer ir no porto ele quer fazer várias viagens dormir em casa então nós não temos volta mais não até pedia que o nosso professor Humberto nosso professor Humberto Guimarães consultor da Assembleia Legislativa a comissão já está estudando mais dois projetos e está ligado a conflito urbano o que nós estamos estudando nós já construímos um marco legal em Minas Gerais nós não paramos não e o nosso próximo projeto é que todo centro de formação de condutores tenha essa disciplina na formação do condutor dele o condutor tem uma outra relação com os trilhos com a ferrovia os problemas que nós temos com ferrovia é por causa de falta de experiência de um condutor que acha que pode ir avançando outra coisa que nós vamos legislar também eu estava lendo algumas coisas antigas a rede ferroviária federal Ivânia pode ajudar a gente nisso pesquisando e trazendo para nós eram placas de multa para quem andasse na área de domínio da rede ferroviária federal isso não foi transferido para as concessionárias não minha filha mora fora do Brasil e ela me levou para ver uma linha de trem um trem de um tamanho um comboio atravessando uma cidade e eu queria filmar e fui chegando e ela falou pai sai daí você vai ser preso preso por que? é área de domínio isso aí é propriedade particular tem um lugar autorizado pela dona da linha para se atravessar você não pode ficar parado na área de domínio então nós precisamos de uma educação quer dizer a velha está investindo isso tudo vai passar por cidades e nós achamos que o errado está o trem e eu que fico na linha deito na linha tem gente que dá a mão para a namorada e vai andando nos trilhos isso fora do Brasil o elemento é preso Zé Oswaldo então nós temos que ter outra relação com as ferrovias ver de outra maneira como elas são importantes para a gente e ter uma outra relação Zé Oswaldo você está satisfeito agora a Vânia tem que falar sobre o prazo o Bosco posso terminar depois da Vânia não é Zé Oswaldo posso ainda não vamos Vânia quero te ouvir como eu disse para o deputado Bosco nós estamos trabalhando na secretaria para fechar essa contratação o quanto antes ainda esse ano para já dar início aos estudos e só mais uma uma coisinha deputado como disse pedir desculpas esqueci de cumprimentar o Ronaldo Barquete lá do INDI que tem sido nosso parceiro temos como disse temos um contato estreito estamos sempre trazendo o INDI para as discussões com relação a ferrovia junto com o Barquete o João Paulo Braga que é o presidente então nós estamos com esse contato junto com o INDI estreito no sentido de potencializar ao máximo as possibilidades de investimento no modal ferroviário do nosso estado agradecer imensamente o INDI pela parceria depois desse anúncio da Vânia o Bosco achou que ia ganhar todos os votos a Vânia ganhou todos os votos não foi mesmo? é verdade e lembrar o Bosco para que a gente esteja atento de colocar este pedido no plano plurianual de ação governamental e na lei orçamentária para o próximo ano vamos abrir uma janela lá para este estudo especificamente de IBIAR muito obrigado gente eu queria só aqui fazer menção das pessoas que possibilitaram essa audiência nós estamos com a TV Assembleia ao vivo para próximo de 400 municípios de Minas Gerais e aqueles que desejarem também Ricardo Coutinho meu assessor e a Bruna aqui podem conseguir uma cópia um vídeo desta audiência que aconteceu aqui nessa manhã portanto eu quero agradecer o Márcio Rezende assessor desta comissão na Assembleia Legislativa o professor Humberto Guimarães o consultor já dei serviço para ele para mais duas novas legislações meus assessores Ricardo Coutinho e Bruna Souza a Janaína Putti assessora do deputado Bosco a Bárbara Carvalho estava conosco nos ajudando na ligação toda mas foi almoçar mas chegou a Luana Esperotto cadê a Luana gente? a Luana lá olha dá um adeusinho aí Luana Luana Esperotto está com a gente Carlos Dias e Rafael Rezende os repórteres estão aí os repórteres cinematográficos cadê o Carlos Dias? e o Rafael Rezende o Rafael está lá e o Heitor Costa está vendo? três câmeras hein gente o negócio forte mesmo Luiz Santana o nosso repórter fotográfico cadê o Luiz? o Luiz está aqui ele já está colocando no no site da Assembleia já as fotos desta audiência não é? almg.gov.br vocês entram lá e já tem as fotos desta audiência e o vídeo 24 horas depois você tem acesso no site da Assembleia almg.gov.br Tereza Santa Rosa auxiliar de serviços gerais ali gente está vendo? era que estava higienizando aí o microfone obrigado viu? muito obrigado Wanderlei Martins auxiliar de câmera a fera lá gente olha lá e Leandro operador de som substituindo Tim Maia Tim Maia estava aí desde cedo a fera Cássio está ali olha o Cássio lá também gente muito obrigado viu gente muito obrigado está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados esse povo querido lá do IBA né? participou o povo do Araxá também Campos Altos que bom Campos Altos todos aí muito obrigado convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 21 de setembro de 2021 às 10 horas com a finalidade de debater o projeto novo trecho ferroviário que ligará a Ipatinga a São Mateus e a extensão até o Parque Industrial Valle do Aço com a participação do presidente da Petrocity Portos S.A. Empresa autorizada a operar o trecho e o prefeito de Coronel Fabriciano é importante dizer também que será discutida uma escola tecnológica ferroviária em Coronel Fabriciano uma parceria da Prefeitura com a empresa Petrocity e a Universidade do Leste de Minas a Unileste presidente determinado para toda a ata e encerra os trabalhos Muito bem Obrigado Obrigado